E aí, seus mitos balanços do Daniel, para mais um vídeo de... Do quê? Do quê? Stick and Fight! Então, vamos lá, gente, deixa eu entrar aqui no Stick and Fight, né, Fai? Stick and Fight, cara, eu tava com uma saudade de jogar Stick and Fight, Santana. Oh, olha o palitinho com as perninhas cruzadas assim. Olha, atualizou! Tá diferente, bê? O que vai ser pior essa menina ali no Stick and Fight agora? Mudou tudo por aqui. Tem música! Bora! Ele tá assim... Que velocidade é essa dessas setas? Ah, é a primeira fase! Sério, gente, que é a primeira fase? Olha isso! Bom saber que só tá começando. Meu amigo... Espera, eu tô muito rápido, cara. Olha isso, meu! Oi, Stick, vai devagar aí, Stick. Por favor. Nossa... O ruim é que se você clica um errado, você já perde vida. Sério? Aham! Nossa... Quantas fases será que tem isso? Três! Ô, louco! A primeira ganhamos! Uhul! Ele quer batalha, gente. Vocês chegaram no vídeo, chegaram dando like já? Olha, cara, o Dudu... Quem ainda não lembrou? Deixa o super like aí pro Duduzinho, que ele vai ficar muito feliz. Você vai ajudar demais. É só clicar aí embaixo, não custa nada, né, gente? Meu! Olha a velocidade! Quem é novo, se inscreve aí. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Cara, é muito rápido, cara. Mano, é muito impossível. Bruh. Não, para, mano. É muito rápido, velho. É muito impossível. Tem que pôr isso em câmera lenta, cara. Chegou a dar calor, né? Chegou a dar calor, mano. Olha isso, mano. Cara, como que vai clicar nisso daí? Não dá tempo de ver. Concentra, você consegue. Mano, eu venho de duas! Concentra, concentra. Tem que ser rápido, hein? Mano. Tem que se concentrar. Se não se concentrar, dá... Tá no hard? Tá no hard, né? Não sei. Mano, se tiver no normal, mano. Por que que você é hard de cor? Porque eu tô tentando passar no hard. Porque eu tô tentando passar no hard. Não, tem que ser no hard. Agora vai. É, na terceira sempre dá certo, né, gente? O que é que eu te disse isso? Não é assim? Na terceira dá certo? Me enganei, né? Me enganei, né? Agora vai, gente. Agora já começou melhor, já. Tá concentrado, tá caprichando. Ó, tá melhorando muito mesmo. Que raiva, mano! Ah, mano! Mano! Primeira partida pra agora. Quinta partida, mais ou menos. A gente já viu uma evolução bem grande já. Olha só que maravilha. Quem sabe depois de treinar um tempo, né, Dudu? Sim, sim. Sabia, gente, que eu nunca errei nenhuma seta nesse mod? Eu nunca joguei ele. Ai, mano! Eu não acredito. Nem demorou, gente. Foi só duas partidinhas. Meu Deus do céu. Não! Que que é isso? Errou! Não, deixa eu tentar. Ai, viu? Cara, isso é muito impossível, velho. O Stickman ficou louco do diabo. Olha isso, mano! Ah, tá. Calma. A Mico versão bodybuilder Stickman. Bodybuilder palitinho. Cara, agora percebo que o trick não é nada perto disso, né? O cara é uma bomba, velho. É muito rápido. Esse que é o problema, né? Ainda mais essas setas tudo juntinha. Tem que autoclique naquela parte ali. Tá indo bem, ó. Tá indo bem, ó. Isso, agora vai. Era o cabelo fora da touca, gente. É claro. É óbvio que era isso. Morri. Peraí, deixa eu colocar aí agora. Não falei? Não falei. Não dá tempo de olhar pra mim, não, filho. Não dá tempo de olhar pro lado, não. Ele tá machucado. Tá com dor de cabeça. E morreu. Caraca, gente. Vocês viram isso? Foi muito bem. Que isso, galera. Será que você tava perto de ganhar, cara? Acho que não. Quê? Se concentra. Assim eu tô indo melhor. Assim eu tô indo melhor. Mano, olha a minha vida, tá ligado? Gente, o Dudu... Não! Não! Não, poxa. Só mais 30 chances, daí chega. Não consegue, né? Última tentativa de Dudu Beteru. Ele está encurralado. A preocupação bate. O coração dispara. As mãos são... O Dudu vai continuar treinando. E assim que ele conseguir ganhar, a gente mostra no começo de vídeo pra galera, né Dudu? Sim, sim. Beleza? Quem já acompanha, vai ver. Quem não acompanha ainda, se inscreve no canal pra você ver logo, logo o Dudu ganhando do Stickman. Será que isso vai acontecer? Acho que vai. Vocês confiam? Coloca nos comentários aí. Quero saber. Quero saber muito. Isso mesmo. Gente, o vídeo vai ficando por aqui. Então se você quer assistir o vídeo até o final. Valeu, era mais. E bom. Tchau, gente. Fica com Deus. Imagina se eu borde o meu machucado.